Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. E olha nós aqui novamente com o Graham e toda a galera de Graham Blue Fantasy Relink. Segundo episódio, quem não está assistindo, assista, né? Desde o primeiro episódio, vai lá. O link está no comentário fixado. Sejam todos bem-vindos, caso já tenha, né, assistido o primeiro. Vamos lá, continuando exatamente do ponto onde nós paramos. Galera, esse jogo é maravilhindo. Mano, eu estou apaixonado. Eu estou em um caso de amor com o negócio aqui. Sério, mano. É muito bom. A partir do ponto que nós estamos, né, é tudo novo. Eu, particularmente, não sei nada do que vai acontecer aqui para frente. Mas estamos juntos. Vamos descobrir juntos, né? Vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos dar uma fuçada nas coisas? Sim, vamos. Vamos. Oh! É bom sair quebrando tudo, cara, porque tem muita moeda. Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. O que é isso? Cara, que bom! O que é isso mesmo? Eu não tenho que parar de desligar! Espere! Vamos pro seu lado, vamos! Espere! 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 Que lindo! É essa a sua vida! O que é isso? Vamos ver se ok! Não é muito importante! Enchante! Eu vou fazer isso aí! O que é isso? Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso aí! Tudo bem! O que é isso? Obrigado por mim! Me? O que é isso? Vamos! Boa Boa, 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 boa Cara, essas lutas não dá pra não fazer, tá ligado? Se vê o Totem ali, tem que ativar, tem que fazer Que ajuda muito Ajuda a aumentar de nível, né? Volta aqui, volta aqui As moedas aí Tá vendo? Por isso que é bom sair quebrando tudo Numa dessas a gente acha esses bichinhos Né, né Não, 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 não Não, não, não Beleza Não, não, não Não, 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 não Eu sempre vou dar uma fuçada, tá galera? Vocês não reparem não Sempre vou dar uma olhada Opa O bagulho da besta primordial 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 E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá, olha lá! Pum, não. Fique. Fique, não pode, não. Fique. Isso é bom? Muito bem. Isso é possível. Eu toque... Wow Você tem que usar a força de sangue? Sim A força de sangue? Nossa, 1.371 roupa. Cara, isso aqui é muito bom Eu não posso sair daqui 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 Não posso sair daqui Eu não posso sair daqui É muito difícil Eu vejo com isso Eu não posso sair daqui Vamos descer Eu não posso sair daqui Eles estão tirando daqui Eles estão mudando Você tem que ir Então mais eu não posso sair daqui Não, mano, nem para Nem para, nem para, nem para. Não, nem para, nem para. o que é isso aqui? Olha que louco! E você? Uou! Você é muito louco! Quero! Só que eu não vou ter o suficiente para chegar lá, mas não tem problema. Vai faltar aqui porque precisa de 5, mas tá bom. Ah, dá para trocar durante também. Tá bom. Tá, beleza. Vamos embora. Cara, olha como isso é bonito. E aí? Tchau, tchau. Caramba! Eita, maluco! 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 O que é isso? 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 O ponto fraco dela é fogo, mano. Por isso eu não estou causando muito dano. . Aplausos. . . . E aí Boa! Boa! Mas não tem uma coisa! Um jeito que está. Boa, desce! Eu não estou no marcado! Thea! Aria! Dextra! 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 Aria! Mano, que bagulho lido, mano. O que você sabe? Cara, eu faço um pau do ganho. O que é isso? Por mim Está no final, está no final, está indo Está no final, está no final, está no final, está indo O que é isso? A gente vai me esconder! A gente vai me esconder! A gente vai me esconder! Eu? 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 Eu vou te ensinar e te ensinarei o meu irmãozinho. Oi, espera. O que é aquele船? Opa? O que é 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 o que é? Núria... O que é isso? 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 Não... Última! Eu agradeço você. Por quê? Sou eu? O que é isso? Próximo dia o que é isso que você quer dizer é isso que você quer dizer a sua vida é muito bom depois de me deixar o que você quer dizer aqui, o Senhor vamos lá nos nossos queridos e vamos lá para nós vamos lá O que você quer dizer? Espere-se! Seu por favor. ... V... Minhas! Então, vamos lá. Fon! Ah! Katerina! Luria! Que... Ele não tem nada de mim! Não, Luria! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Caraca! Que surra! Que surra! Que surra! Que surra! Que surra! Ah! Aqui! O que é isso? 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 Grãn Cipher, né? Sim, é o Grãn Cipher do修理, mas não é terminado. Claro, eu também me mandei. Pronto, o novo novo... O? Ah, não, não é nada. É o que eu falo. E depois... Eu trouxe um novo peito para o meu irmão. Eu não consegui usar isso, né? Se você não tem que ver, se você não tem que ver, não sei o que você não tem que ver, mas não sei o que você não tem que ver, mas ainda não tem que agradecer. Obrigado, bem-vindo. Rola dos. Muito obrigado, Rola dos. Boa, vambora Ah, armadurinha nova Que top, mano, tudo branco Ah, mas eu gostei Legal, céus sempre azuis Você recebeu a espada de Eos Sua armadura quebrada foi vendida como sucata Você recebeu nove fragmentos, beleza Caraca, irmão Caraca, seu grã Olha isso, mano Ô, doido Gostei, gostei, gostei Pera aí Não, só depois que sair daqui a gente vai poder ver ele com a armadura lá no inventário Olha que louco, mano Nossa, gostei pra caramba Vamos Caraca, irmão Rulia Rulia Não, eu não vou deixar proxinhando Luria teve uma história muito mais importante Eu gostei de ver com você Tudo que eu percebo, e o que eu quando eu toco Tem que ver com você E eu pensei que eu estava me trazendo E eu pensei que você estava muito bem Então, eu nãolearningia Assim como um caminho, eu vou ver o céu do céu Eu prometi com a Lúria Então, vamos juntos, meu irmão Lúria, eu vou te salvar Lúria... Obrigado. Ah, quebra! Se você não tem que ter cuidado com a guarda, não tem que ter cuidado. Não deixe a Luria. Deve ter que voltar. Deve ter cuidado! Deve ter cuidado com a guarda. Não tem que ter cuidado com a guarda. O novo serviço foi adicionado ao ferreiro. Precisamos aceitar. Peraí, eu acho que a gente tem missão para entregar, né? Olha a roupinha dele agora. Da hora. Missões paralelas, entregar. Boa. Um mais. Fragmento de coragem, poder de ataque, beleza. Perfeito. O que é isso? Ah, eu acho que agora dá pra ver aqui. Cadê? Diário de Líria. Cadê? Olha, mano. Cara, tá muito louco. Na moral, mano. Olha esse Graham, mano. Caraca. Gostei. Vocês não curtiram, não? Ficou do caramba, mano. Ó, dá pra dar um zumzão. Gostei, mano. Gostei, mano. Na moral. Essa bainha da espada. Que louco. A armadura em si tá linda, mano. Gostei. É, cara. Cara, esse cartão de tripulação. Onde que eu pego isso, cara? Cartão de tripulação Caramba, eu preciso saber onde eu acho isso Tchau, tchau Eu acho que isso é muito difícil, né? Eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Luria... Ah... Desculpe. Eu vou te ouvir. Não importa. Eu vou te ajudar também. Por favor, por favor. Por favor. Entregue esse cartão para Ciero e ela chamará um novo... Ah lá, ganhamos um. Cartão de tripulação, olha aí. E agora, hein? Eu fico entre Percival, Siegfried, Vane ou Lancelot, mano. Caraca, mano. Eu acho que eu vou pegar o Vane. Sim. Ou o Percival. Ai, que situação. Cara... Nossa, o Siegfried é brabo, mano. Vou pegar o Vane. Ó, o Vane é d'água. Percival é do fogo. Só que a gente já tem três do fogo, mano. Então... Deixa eu ver. Pera aí. A gente já tem... Vai ser muito boneco, mano. Que da hora. Narmai é braba demais. Eu vou pegar o Vane, vai. Vane se juntou. Ó, já dá para a gente praticar com ele. Tá, vamos dar uma praticada. Vamos ver. Mano, olha que boneco louco, velho. Nossa, maravilhoso, hein? Caramba, galera. Que jogo bonito, mano. Que jogo bonito, mano. Que jogo bonito, mano. Que jogo bonito, mano. Maravilhoso. E é de ataque pesado, mas caramba, velho. Segura. Deixa eu ver se ele não dá para segurar, né? Tá. E é realmente! Estou acabando. Eu vou pegar a mão, né? Está bem! É isso? Eu vou pegar, hein? Esse é o meu poder! Isso. E aí? Venta. É isso? Maravilhoso Ó, aí já emenda em outro Bom, bom demais Que boneco cabreiro, mano Legal Vamos já Agora não dá pra editar, beleza Tudo bem Oh, vamos fazer uma missão Indisponível Nãããã, a gente já se vê lá Agora já se viu O grande cifre, já vai se acertar Agora se você se acertar A gente vai se acertar Se acertar, vamos lá E aí Agora, vamos lá Eu já sou Minha Cá Eu já sou Tchau Minha Eu já sou Minha 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 Obrigado por assistir Obrigado por assistir Sim, eu vou pedir Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu não posso ir embora Vamos lá 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 Você é o seu trabalho! Você é o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que foi solicitado para um professor, mas... É um novo modelo, e foi utilizado a ferramenta de ferramenta, e... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O Grande Cifre ainda está voando? Sim, eu acho que é uma fantasia maravilhosa. Agora, vamos lá, vamos lá! O arco-fone está chegando ao fogo! Vamos lá, vamos lá! O arco-fone está chegando ao fogo! Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Mas, como você já sabe, você não vai entrar no lugar, não é? Não é que eu não vou entrar aqui, mas... A gente vai entrar no chão de pão, mas... Não é que eu não vou entrar. Lola, me perdoe! Entendi. Vocês, se prepararem! O que é isso aí? O que é isso? tá comigo, vão batendo na galera aí cara, esse lance de subir na nave inimiga pra detorar é muito bom oi 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 Metil louco e deu bom! O que é isso? O que é isso? Isso é difícil! Todos! Estão preparados! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é você, mano? Não tá muito esse bagulho. Meu Deus, mano. A gente não tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí E aí E aí the Suri Manhattan Ah 7. Boa dança ao passo, cara. Tá, eu vou me enxergar. É o seu nome de Kikushi, assim. É isso aí! O que é isso? É isso aí! Vamos lá, vamos lá! Todos os equipos! O que é isso? Eu sou o Galantxa, que é o grande homem do Eu sou o Galantxa, que é o grande homem do O grande homem do O grande homem do O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma coisa que eu vou falar Então, vamos ver O que é isso? o céu se eu sei ah meu amigo mexeu com a galera errada em tá no fim do sete oi 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 O que é isso? Há lento! Há. Há! 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 Tá, maluco! Há! 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 É! Hum... Uau! Não sei. É. O que é isso? O que é isso? Mano, o cara é cabreiríssimo. Overdrive. Sangue no lens. Meu Deus, velho! Ainda mais. Eu sou um cavaleiro. Agora, vamos, eu vou, eu vou! Eu vou! Você vai! Caraca, esse vai ser cabreiro. Obrigado, Yu! Você pode usar ele mesmo. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Caraca, ele está sem armadura. Ele tirou a armadura e a armadura se transformou na mana Olha ele sem armadura, filho louco Cara, é muito dano Um inimigo formidável 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 Nossa, ele é broma, não tem Cara, que louco 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 Cara, que maluco o Cabreiro, mano. Deixa ele longe da armadura. Eu adoro esse... O que você vai me ver? O que dano foi esse, velho? Putsum! Caramba! Vai morrer, mano, vai morrer. Já era. Toma, cretinha. Caraca, que luta, mano. Louco, louco, louco demais. O? 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 Ah, até o galanza, dá pra ver em 3D? Que louco, mano. Que louco. Todos os personagens então a gente consegue ver assim. Mano, que animal A Lilith também? Todos, todos então Olha o Orochi Ah, esse maluco Ô louco, mano O Vane a gente não viu ainda Nossa, que da hora Que boneco da hora Olha essa roupa E a arma Animal Calma, Kalil 72 de maestria Dá pra gente pegar aquele esquema lá Aqui, ó Não sei se Eu sei que eu deveria estar distribuindo isso em todo o mundo, mas por enquanto não. Eu sei. Eu estou indo. Sim. O que é isso? O que é isso? Sombras na neve O que é isso? 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 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 6 7 8 7 9 9 Ah, mano, isso quebra. Olha, que vacilo. Achei que era só cenário, mano. Jamais será, né, só cenário. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Eita 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 Você não pode ter um pouco de descanso, né? E aí, por favor, veja eles. Bem, eu acho que vocês não gostam desse deserto. Você pode se sentir que vocês possam se sentir com a luz da natureza? Oi, não é? Bem... Eu gostaria de descanso de descanso Todos, espera aí O que é isso? 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 Eu tenho certeza de que você believe no O que é isso? O que é isso? Beleza! o amor que já morreu e já era o que eu daí é da hora o 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 caramba o 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 parece ser um lugar legal hein caramba o o capítulo 6 em busca da esperança caraca olha esse lugar o eu adoro esse estilo steampunk mano que o jogo passa é muito legal né o 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 cara que delicinha de lugar e vai ter coisa para fazer isso é muito bom galera então é isso nós vamos ficando por aqui hoje agradeço vocês por terem me acompanhado até agora foi duas horas e quarenta aí de vídeo me perdoem mas é que realmente o jogo tá muito bom e não dá vontade de parar obrigado pelo carinho continuamos no próximo episódio beijão valeu tchau 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 tchau